A linda florzinha de Lothlórien continua a nossa playlist de flora. A linda florzinha de Lothlórien A linda florzinha de Lothlórien Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a falar da Elanor, já peço que dá aquele like aqui embaixo, curte aí o canal, se inscreve e já ativa as notificações para receber tudo no seu e-mail. Esse TT vai para Pedro Morelli, Lucas Pedro, Jonathan C. Oliveira e o Alves. Vocês estão vendo aqui na minha imagem que está escrito Elanor e Nifredil. É porque eu ia fazer um TT com as duas juntas. Achei que ia ter pouco conteúdo, acontece que sempre depois de três anos eu ainda acho que vai ter pouco conteúdo. Começo a fazer a pesquisa, vira aquele monstro, tive que dividir em dois TTs. Começando pela raiz da palavra, pela origem dela. Então nós temos que Elanor é uma palavra no Sindarin, o élfico cinzento. Nós temos que El é estrela. E Anor é sol. Então nós temos algo como estrela-sol, sol-estrela. A tradução em inglês é Sun-star. Fica como sol-estrela. Mas aqui para o português, pelo menos na tradução que a gente ainda tem, está como estrela do sol. Acredito que deve ser mantida a estrela do sol. E como era uma Elanor? Vamos ter que usar muitos livros, mas chegaremos lá. No verbete Elanor, no primeiro livro, Contos Inacabados, nós temos que é uma pequena flor dourada em forma de estrela que crescia tanto em Tol Eresséia quanto em Lothlórien. Então, pequena flor dourada em forma de estrela. Então já tem a ver com o nome, né? Porque é estrela do sol, é o formato de uma estrela, é amarelinha. Então, isso nos Contos Inacabados. No segundo livro, no Cartas, de J.R.R. Tolkien, Tolkien fala que é parecido com uma Pimpernel. Para a gente Pimpernel é Morrião. Essa florzinha tem muitos nomes, né? Morrião é o mais famoso. É dito o seguinte, Elanor é um Morrião, talvez um pouco aumentado, que faria brotar flores douradas como o sol e prateadas como estrelas na mesma planta, em algumas vezes as duas combinadas. Então, nós temos que o Morrião é uma florzinha bem pequena aqui no nosso mundo primário. Olha só, esse aqui é um Morrião. Nós temos aqui em algumas cores, nós temos no azul e nós temos no vermelho. Existem outras cores, diversas cores e tamanhos. E aqui ela realmente tem o formato de uma estrela. Aqui com a ponta um pouquinho mais arredondada e aqui mais pontudinha. E um Morrião é mais ou menos do tamanho de uma moedinha, uma moeda de 50 centavos no máximo, até uma moeda menor, é bem pequenininha, dá mais ou menos um meio dedão, alguma coisa assim. Por isso que o Tolkien falou que é um pouquinho aumentado. Então nós temos muitos tipos de Morriões aqui no mundo primário. No cartas de J.R.R. Tolkien ele fala mais ou menos que existe uma variação de cores. Você tem dourado, prateada e a mescla de ambos. Para falar da importância e algumas curiosidades da Elanor, eu coloco aqui provavelmente o Morrião que realmente inspirou Tolkien, que é o Morrião formado de estrela amarelo, douradinho. Fica mais bonito isso daqui. Achei uma foto que fica bem estrela mesmo. No terceiro livro que nós vamos usar agora, na Sociedade do Anel, quando a Sociedade do Anel chega em Lothlórien, eles vão para Kerim Amroth. Vocês lembram da colina do Amroth que a gente estudou lá no TT da Malorn e no TT também de Lothlórien? O Haldir, aquele elfo, ele diz o seguinte, aqui sempre desabrocham as flores do inverno, na relva sempre igual, as Elanor amarelas e o pálido Nifredil. Então já descobrimos que tanto a Elanor como a Nifredil são flores de inverno, ao contrário da maioria das flores que são flores mais de primavera. Então sempre desabrochavam no inverno e a Elanor é dita como amarela. Ainda na colina de Amroth, Frodo vê Aragorn no pé da colina, segurando uma Elanor na mão com os olhos distantes, lembrando de alguma coisa. E ele estava depois falando uma frase em éltico sobre a Arwen. Então ele estava pensando no noivado que ele teve com a Arwen ali ao pé de Kerim Amroth. Se você quiser saber mais sobre isso, nós temos o TT de Aragorn e Arwen, mas você pode ler nos apêndices do Senhor dos Anéis, já é o quarto livro da pesquisa, você vai nos apêndices do Retorno do Rei e lê o conto de Aragorn e Arwen. Lá tem vários detalhes sobre esse noivado deles. Inclusive no mesmo conto é dito o seguinte, olha que interessante. E Elanor e Nifredil não mais florescem a leste do mar. Ué, se eles não mais florescem a leste do mar, quer dizer que eles devem florescer a oeste, não? Vamos atrás dessa informação. Ainda nos contos inacabados, quando a gente começou a nossa pesquisa, no conto de Aldarion e Erendis, adoro esse conto, a esposa do marinheiro, nós temos que o casamento desse casal aí, ele teve muitas festas, porque o Aldarion seria o próximo rei de Númenor e a Erendis, a rainha. E muitas dessas festas foram correndo ao redor da ilha. Mas uma festa foi muito especial, porque era na borda mais ocidental da ilha de Númenor, que era a mais próxima de Toeresseia. E era ali onde tinha a casa de Andúnie, que era a casa dos fiéis, que depois veio sair Elendil e os filhos dele. Nessa festa do casamento que teve lá em Andúnie, aconteceu que alguns elfos vieram de barco e trouxeram presentes. Eles tiveram uma visita élfica nessa festa. Olha o que é dito. Seu navio estava carregado de flores para adornar a comemoração, de forma que todos os que lá sentaram, quando chegou a tardinha, estavam coroados de Elanor e da doce Lysuin, cuja fragrância trazia conforto ao coração. Christopher Tolkien, no Glossário dos Pontos Inacabados, diz que a Elanor também crescia em Toeresseia. Não é dito isso claramente, mas provavelmente ele se baseou nisso, porque vieram elfos e existia uma grande amizade entre as duas ilhas, a ilha de Númenor e a ilha de Toeresseia. Então provavelmente foi daí que ele tirou essa ideia que existia em Lothlórien e também existia em Eeresseia. Então os elfos trouxeram flores para deixar a festa bonita e ainda coroavam as pessoas com Elanor. Ainda para falar das coroas de Elanor, olha o que nós temos na Sociedade do Anel. Quando a Sociedade está saindo de Lórien, no capítulo Adeus a Lórien, temos a seguinte citação. Bem ao centro do navio se sentava Celeborn e atrás dele vinha em pé Galadriel, alta e branca. Uma coroa de flores dourada enfeitava-lhe os cabelos e segurando uma harpa nas mãos ela cantava. Triste e cristalino era o som de sua voz no ar claro e fresco. Então a Galadriel estava usando uma coroa de flores e cantando ao tocar uma harpa em cima de um navio para dar tchau para a Sociedade do Anel. E na própria letra da música, que ainda não é Nammarie, a Nammarie é a seguinte, cantada em élfico, em Quênia. Na própria letra da música que a Galadriel está cantando, ela diz que usava uma coroa de Elanor. Então novamente nós vemos essa coroa aí. E aqui nós temos a Galadriel do Donato de Ancola e atrás nós temos Elanor e Nifredil salpicando a grama. Por falar em salpicar a grama, como é dito em Lothlórien, existe uma afirmação que é feita num livro especializado sobre flora, a flora de Arda. E os autores fizeram uma afirmação que ali eu não concordo muito. Eles dizem que entre o quinto e o sexto portão de Gondolin, eles estão tirando esse relato dos contos inacabados, mas também nós temos isso na Queda de Gondolin. Mas aí seria o nosso quinto livro de consulta até agora, já seria a Queda de Gondolin. Eles dizem que entre o quinto e o sexto portão de Gondolin existe Elanor ali. Vamos ver qual a citação. À medida que avançavam, o gramado se tornava mais largo, e entre as estrelas brancas de Willos abriam-se muitas florzinhas como óleos de ouro. Os autores entendem que essas florzinhas como óleos de ouro são Elanor. E eu não boto muita fé nisso daí. Podem ser outras flores. Por quê? Porque Tolkien especifica que entre as estrelas brancas de Willos, e Willos são algumas outras flores que vão aparecer aqui ainda na nossa playlist. Então, uma flor é especificada. Por que não especificar a outra? Pode até ser, mas eu não concordo muito. Porém, em outro trecho da Queda de Gondolin dessa vez, existe uma outra citação que eu gosto bastante. Quando Glorfindel morre no confronto contra o Balrog, é dito sobre seu corpo. Ele foi enterrado em um teso de pedras ao lado do passo, e lá mais tarde cresceu uma relva verde, e pequenas flores semelhantes a estrelas amarelas floresceram ali em meio à esterilidade da pedra. Opa! Aqui sim, pequenas flores amarelas em forma de estrela. Então, aqui pode ser sim, Elanor. Tem uma cara disso, né? Eu falo sobre essa florzinha, sobre essa passagem, no meu TT, na 2ª Jornada Mackenzie de Estudos Tolkienianos. O link está aqui embaixo, vocês podem conferir. Ficou bem legal o estudo, e eu encerro falando sobre essa flor. Ao que parece, Elanor realmente esteve presente em Gondolin, mas não necessariamente entre o 5º e o 6º Portões. Seria mais nessa passagem de Glorfindel. Tanto na Queda de Gondolin, quanto no volume 3 da História da Terra-média, as Baladas de Beleriand, na História de Beren e Lúthien, existe uma citação a Elanor na Balada de Beren e Lúthien, na Balada do Cativeiro, existe a citação clara de Elanor ali. Só que depois parece que ela foi retirada. Então parece que tudo isso que estava no Silmarillion sobre Elanor foi um protótipo ou estava em transição. Só que realmente Tolkien só cita Elanor a primeira vez em um outro livro da História da Terra-média, que é o Retorno da Sombra, Return of the Shadow. Então ali a gente até percebe que Elanor está começando a entrar no Legendarium. Tinha até um outro nome, um nome pequenininho, mas depois ele foi retirado. Então ao que parece que quando existe isso na Queda de Gondolin, isso aqui foi uma ideia que se viu de protótipo e depois se firmou na Concepção do Senhor dos Anéis. E na Balada de Beren e Lúthien, pode ser que ele estava transitando entre aquelas inúmeras revisões que Tolkien fez e a Concepção do Senhor dos Anéis. Então a descrição do túmulo do Glófindel já é mais essa cara, mas ele também não nomina. Coloquei aqui uma imagem de um lugar salpicado de morriões de Elanor no nosso mundo primário. Acho que fica muito bonita essas estrelinhas. Ainda ao final do Retorno do Rei, que nós já falamos aqui, o primeiro filho de Sam e Rosinha iria se chamar Frodo, porém nasceu uma menina. E aí o Sam estava com dúvida de qual nome colocar. E aí ele foi falar com o Sr. Frodo. O Sr. Frodo era muito sábio. E aí o Frodo falou para ele, ué, a metade das meninas do Condado tem nome de Flor. Por que você não pode seguir a tradição? Ia ficar legal. Aí o Sam falou, é, mas meu pai, o velho feitor, fala que a gente tem que escolher um nome curto, porque senão vai virar apelido e as pessoas vão diminuir. Aí o Sam fala, Mas se é para ser um nome de flor, não me incomodo com o tamanho. Deve ser uma flor bonita, porque o Sr. entende. Eu acho que ela é muito bonita, falando da filha. E vai ficar ainda mais bonita. Frodo pensou um instante. Bem, Sam, que tal Elanor, a Estrela do Sol? Você se lembra da florzinha no gramado de Lothloren? O senhor está certo de novo, Sr. Frodo, disse Sam deliciado. Era isto o que eu queria. Então foi o Frodo que teve a ideia de colocar o nome da filha do Sam e da Rosinha, a primogênita deles, de Elanor. E aí temos Elanor Gandhi, provavelmente a mais bela hobbit da história do Condado. E uma personagem muito importante, tão importante que nós vamos fazer um TT somente sobre ela. E tem muito assunto. Na conclusão do nosso TT de hoje, Tolkien já sabia, por meio de algumas cartas, que as pessoas iam querer diversos detalhes e diversas questões da obra dele. O Ronald Kirmese já fala disso no seu livro Explicando Tolkien. A flora é um desses aspectos. Ele comenta que botânicos queriam detalhes sobre isso. Então, por isso que nós estamos investindo nessa playlist. Já tivemos a árvore dourada de Lothloren, a Malorn. Tivemos agora Elanor. Vamos ter Nifredil e também tivemos com o Sérgio um TT só sobre a Árvore Branca e todas as suas descendentes. Elanor esteve presente em Thor Eressëa, um Lothloren e provavelmente um Gondolin. Coroou Galadriel, um Rei e uma Rainha de Númenor e além de dar nome a uma importante hobbit. Meu próximo TT será sobre a florzinha que faz par com ela normalmente, que é a Nifredil, também de Lothloren. O Felipe Cruz, que está aqui fazendo alguns TTs já de resenhas, vocês já conhecem ele de algumas resenhas, o concurso de poesias. Ele vai fazer a sua estreia de um TT de conteúdo, um TT de estudo, sob uma flor muito importante também. O conteúdo está ficando lindo, gente. A gente está fazendo a quatro mãos. Ali a gente vem conversando há dia sobre esse conteúdo. Olha, vai ficar filé. Vocês vão gostar. Aproveitando aqui, falando de coisas que vocês vão gostar, eu quero mandar um abraço super especial. A gente recebeu uma mensagem do Henrique Alves falando que o avô dele, o Sr. José Alves, também conhecido como Seu Branco, de 84 anos, já lia O Senhor dos Anéis e gosta de escutar o TT junto com o Neto. Olha que demais. Então a gente quer mandar aqui um abraço para o Seu Branco, um grande abraço para o senhor. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Obrigado também, Henrique. E a história do Seu Branco é tão legal que a gente vai fazer uma matéria sobre ele no nosso blog. Fique ligado aí que vocês vão conhecer todos os detalhes da história do Seu Branco e o Senhor dos Anéis. Para encerrar aqui, peço que você siga o TT e os nossos parceiros nas nossas mídias sociais. Todos os links estão aqui embaixo. Também não deixe de ajudar clicando no curtir, dando aquele joinha, fazendo aquele comentário legal, dando aquela palavra de incentivo que a gente continua tendo o gás para continuar. A segunda forma de ajudar é acompanhando seus livros pelos links do TT que estão aqui na descrição. Aliás, pode aproveitar já e comprar o Silmarillion com um pôster na pré-venda, hein? Tá lindo! Eu dei uma olhadinha no livro. Gente, é o livro mais bonito que a gente vai ter na prateleira até então, hein? Se você também quer ajudar diretamente, além de curtir, compartilhar, comentar e comprar seus livros aqui pelo link do TT sem custo adicional, você pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo. Quero deixar um grande abraço para os nossos três novos padrinhos, que é o Eliezer Nepomuceno Trindade Martins, o Michael Lyra Magalhães e o Clinton Atalaia. Muito obrigado, meninos! Vocês estão ajudando demais! Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço. Namárië! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!